Música 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 O coração vai no ar, não consegue desfaçar Um alô que tem um beijo, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve se mudar E me dá mais um sorriso, meu Deus Agora, agora, agora Esse choro é uma história Quando tem vontade de chorar Quando tem vontade de cantar Quando tem felicidade Vê se logo olhar Canto o coração pra gente Em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, não se deve se mudar E me dá mais um sorriso, meu Deus Agora, agora, agora Esse choro é uma história Quando tem vontade de cantar Quando tem vontade de cantar E me dá mais um sorriso, meu Deus 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 Mas às vezes é preciso, não se deve se mudar Quando tem vontade de cantar E me dá mais um sorriso, meu Deus E me dá mais um sorriso, meu Deus E me dá mais um sorriso, meu Deus Quando tem vontade de cantar E me dá mais um sorriso, meu Deus 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 E me dá mais um sorriso, meu Deus